Uma mulher de 41 anos morreu depois de sofrer um corte profundo no queixo durante uma festa no bairro Porto Seguro. Isso foi na cidade de Caratinga. Ela sofreu o corte ao bater o queixo em uma taça de cristal que estava à beira de uma piscina. A gente conversa novamente com o Miguel Brás sobre esse caso. Miguel? É isso mesmo, Saulo. A vítima é Ana Paula Guimarães dos Santos, de 41 anos. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, foi a assistência social de um hospital de Ipatinga quem acionou a corporação informando que a mulher havia dado entrada na unidade já sem vida. Algumas testemunhas contaram que Ana Paula nadava na companhia do esposo e de filhas dela em uma piscina de um sítio de um amigo no residencial Porto Seguro. E quando ela saiu da piscina, ela teria escorregado e batido o queixo em uma taça que estava nas proximidades, que estava na beira da piscina. Então, ela foi socorrida rapidamente para o hospital, mas infelizmente não resistiu por causa do corte profundo que ela sofreu. Ainda de acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que todo ano ela e a família costumam passar o feriado de carnaval no sítio do amigo. E dessa vez, infelizmente, terminou de uma forma trágica. A informação é de que Ana Paula morava na cidade de Timóteo. A perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente e agora vai apurar realmente as causas dessa morte, da morte de Ana Paula Magalhães. Saulo.